Hoje nós temos a visita dos nossos irmãos da Igreja Família Unida, que devem dar a mão. Prazer imenso ter os irmãos aqui do lado, os pastoras e todos os santos monstros. Então nós vamos iniciar com oração. Os pastoras e a gente fazer oração. Quem? Pastor? Opa! Prazer! A casa é de vocês, meu irmão. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu vou me dar os irmãos capazes do Senhor Jesus. Amém! Estamos felizes de estar na casa do Senhor. A casa de Deus. O amor de Deus sempre esteve, sempre estará. Assim que nós estivemos aqui. Vamos orar. Agradecer a Deus por este salvo muito abençoado que passamos. Amém? Vamos orar. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Mais uma vez que estamos diante da tua vida. Senhor, para agradecer ao Senhor por este salvo muito abençoado que a verdade foi um prazer de voltar, meu irmão. Senhor, estamos aqui no teu altar e diante da tua presença, a glória da tua inveja, unificado, Senhor, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Deus, nessa noite, o Senhor venha ser glorificado. Fica aqui. 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 Amém. 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 É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. 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 É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é, é. 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 É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Ah, graças a Deus! Aplausos 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 Glória a Deus Coloca o número 3 Vocês vão me ajudar a tentar Obrigado por Jesus Glória a Deus Glória a Deus Graças a Deus Para você Para você Não, não tem Não, não tem Não, não tem Eu acho que o espaço eu tenho que ir para cá para cantar comigo, pronto? Bora! É tudo então Glória a Deus 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 Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Salmos, capítulo 23 de Salmos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que beleza, né? A própria palavra, a palavra de Deus, ela é pura, refinada, né? Salmos, capítulo 23, sabemos que Salmos é apenas um livro, né? Graças a Deus. O Senhor, Ele é o meu pastor. Graças a Deus. E nada me faltará. Mas o Senhor é o meu pastor. E nada te faltará. O Senhor é o meu pastor. O pastor de Davi. O pastor da nossa igreja. O pastor de todos nós. E dependente da luta, da aprovação e a revista dos processos, Ele está conosco. Deus de Jacó é o nosso socorro. Amém. 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 abelos e sempre apoiar inimigos batendo em nossas costas com a nossa cidade grande mas o importante é que o pastor está aqui nesta noite para nos abençoar e o nome do Senhor se colimbe para vir a porta sem você glória a Deus Deus é bom glória a Deus glória a Deus glória a Deus Deus é bom glória a Deus 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 Fazendo parte, nesta noite, da família do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na placa de leite, porque nós somos do mesmo reino. E a vida é de todo o reino dividido, que não prospera. Então nós estamos aqui no intuito, de fazer a vontade de intervá-lo, em Jeremias, capítulo 23, Dino do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo de 1, 29. Dino do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Porventura, a minha palavra não é com o fogo que diz o Senhor, e com o martelo que ex-briu-sa-penha. Vou falar de novo. Porventura, a minha palavra não é com o fogo que diz o Senhor, e com o martelo que ex-briu-sa-penha. Qual o peso que nós trazemos conosco na pôdra da palavra de Deus? Quanto a palavra de Deus ela pode chegar? O que a palavra de Deus ela pode fazer? De repente, isso pode ser pessoas que, para a sociedade, não tem nenhuma condição de ser mudada. Porque o Senhor, ele traz consigo julgamento, né? Mas o que o profeta está dizendo sobre o poder da palavra? E Jesus disse uma coisa muito importante, disse Se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estivereis em vós, pedireis o que quiseres ser a feita. Então, quando nós carregamos essa pressão da palavra de Deus, não há nada que Deus não possa fazer. O próprio profeta Isarias vai dizer que eu perguntei o Deus que impedirá. É verdade. Quando Deus determina fazer alguma coisa na nossa vida, pode se levantar o inferno inteiro para tentar impedir. Pode a família ser contra, os amigos serem contra, mas quando Deus determina que algo vai fazer na nossa vida, vamos ter certeza que isso vai acontecer. E não acontece no meu e no teu tempo, mas acontece no tempo, no tempo de Deus. Quando Deus quer fazer algo na minha vida, sobre um projeto, de tirar você de uma maçã do pecado, limpar você com o seu sangue, Ele tem o poder para fazer isso. Ainda que você conheça pessoas com coração duro, coração de pedra, mas aqui está dizendo, não é porventura a minha palavra, como uma terra. A palavra de Deus, o peso da palavra de Deus tem poder para transformar qualquer coisa. Talvez alguém inventou uma igreja, entrou em um ministério de uma igreja, mas quando a palavra de Deus alcance essa pessoa, essa pessoa é transformada, independente da situação que ele esteja passando. o profeta está dizendo, a palavra de Deus é da terra em poder. Amém, aqueles, podem aplaudir a sua igreja. Glória a Deus. Deus Santo e maravilhoso. Está de bom, irmão. Glória a Deus. Graças a Deus. Salve a Deus. Um abraço a Deus. Amém. Irmão, eu fiquei maravilhada aqui. Você viu aqui, parece que tinha ensaiado tão maravilhosamente, foi uma benção, viu? Uma benção. Graças a Deus. O instrumento ajudou muito. Verdade. Foi uma benção, pastor. Graças a Deus. Sabe que o pastor tinha esse dom, que pensa, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero deixar só um versículo aqui. Glória a Jesus. Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, nobilidade, benediridade, bondade, fé, e amonticidão, temperança. Glória a Deus. Eram essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo, crucifica a carne com as suas paixões e com consciência. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, irmão. Foi, foi, foi gratificante estar aqui nesta noite. A gente não entende o que Deus, a maneira que Deus trabalha. Deus está trabalhando o nosso coração nesta noite. Deus nos surpreende em cada situação. E eu vejo Deus trabalhando nas nossas vidas nesta noite. Não tratando conosco, porque Deus Ele é poderoso. E isso foi todas as coisas. Mas o amor é acima de tudo. Primeiro, Deus, depois, o amor é o próximo. Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque sem isso, nós vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Porque Deus Ele é, Jesus, todos os momentos dEle, Ele jamais despediu uma pessoa, ou desfez de alguém. Todos os encontros com Jesus, de que Ele encontrou uma pessoa, um mendigo, um doente, um aleijado, um enfermo. Podiam todos censurar aquela pessoa, não queriam aquela pessoa próxima, um aleijado, um aleijado. Então, nós temos que resistir todo tipo de pecado, todo tipo de coisas que nos contamina. Para que nós possamos chegar na casa do Senhor e entregar o louvor, entregar uma palavra, um coração contrito e a quebrantar. O Senhor não rejeita. E assim eu quero agradecer a sua oportunidade. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Glória a Deus. Pois a vida é Jesus. Glória a Deus. É uma honra ter vocês aqui. Amém. Amém. Primeiro porque essa igreja passou por diversos processos nos últimos meses. E uma das coisas que eu falei para o meu esposo, uma das primeiras coisas é, temos que ter comunhão com a vizinhança, para as igrejas vizinhas da igreja. Não existe essa questão de, a minha igreja é mais certa, a minha igreja é mais correta, só a minha igreja é melhor, o meu culto é melhor do outro. Não existe isso. Se todos nós temos comunhão com Deus, ofereçamos a fé em Jesus Cristo, nós fomos imundos. Nós estamos na mesma família. Verdade. Glória a Deus. Então, não tem essa de, ah, eu vou, me vou lá porque lá é uma igreja. Não. Pelo contrário. Eu quero ajudar vocês, vocês vão me ajudar. É isso. A igreja de Cristo é isso. Imagina-se, naquele dia, acho que sobre todo mundo do céu vai ficar aquela história de, ah, a igreja vai ficar para esse lado aqui, ah, a igreja tem camarote. A igreja vai ficar para esse lado aqui, ah, a igreja tem camarote lá. Só eles vão ficar para um lado legal lá, o resto vai ficar na pista, o resto vai ficar na pista, o resto vai ficar na pista, o resto vai ficar no camarote. Então, assim, Jesus vai dar mais uma atençãozinha especial, o resto o pessoal vai ficar meio na sobra. Não existe isso. Não existe. Então, uma das primeiras coisas, quando nós passamos por um processo aqui, e hoje está fazendo falta do nosso irmão Aguinaldo, o nosso irmão Aguinaldo, que está em casa hoje, porque ontem teve uma queda sobre uma semente, então a gente tem que até colocar isso em uma larga. Eles sabem que ele, a família, mas eles estão cuidando do nosso irmão Aguinaldo. O nosso irmão Aguinaldo teve um AVC, um rastro há cinco vezes antes. E quando ele teve um avó com esse AVC no Rádio, essa igreja pensou que ele ia falecer. E a gente pensou que a gente já perdeu um diálogo há oito anos, fez em junho, fez um ano que nós perdemos o nosso diálogo nessa igreja, com o nosso querido Jeremias, por um AVC. E quando o Aguinaldo teve um avó com esse AVC, a gente pensou que vamos perder mais um avó com o AVC. Mas, ele foi um delávio. Ele passou isso, depois de um mês ele já estava seguindo a ser aqui com a gente. Olha que eu, graças a você. Falando normal, claro que é uma sequência, ele não vai ficar com uma sequência. E por isso dá uma limitação para ele, por isso não ativa a perna. E ontem ele acabou tendo um acidente, eu também ia contar comigo, por isso que ele não está aqui hoje. Mas ele está assistindo ao live. Claro que ele está assistindo ao live. É mais uma forma para a gente evangelizar por bem na internet. As igrejas precisam se analisar. Não, antigamente, a gente já é limitado essa questão de internet. Não, aqui que eu vou fazer o ponto e não salvo de internet. Não, a gente precisa. Existem pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Já que elas não vêm aqui, elas são falados em YouTube. E, de alguma forma, eu sugerei a grave. E elas precisam ouvir a Jesus. Então, nós começamos a fazer isso. Essa igreja hoje está aqui. Existem poucos membros, claro. Está iniciando um museu, praticamente. A Assembleia de Santa Catarina de Carnaval, uma igreja que está iniciando do zero. Mas nós temos toda a disposição ao trabalho. Hoje a gente está nessa disposição. Glória a Deus. Eu sou a minha companheira, minha amiga. Tem dia que andam meio, né? Colocam fogo, chego em casa e falam, vamos fechar a carreira. Eu vou desistir de tudo que ela agora está de cima. Ela fala, não, tá bom. Você não começou o trabalho? Então, você vai continuar. E o que eu não consigo? Então, eu agradeço precisamente por isso, para as pessoas que têm orado por essa igreja, pelas demais igrejas, igrejas. E por isso eu faço questão de visitar as igrejas. Porque, às vezes, o pessoal se impriga a um único ministério. Porque todo mundo aqui no ministério. Ah, o segundo é para o que fica pronto. Não, eu quero visitar todas as igrejas. Eu quero ajudar todas as igrejas. Para que? Não para voltar dentro para a minha igreja. Não para voltar, eu quero que chegue a igreja para o meu irmão. Eu quero que a igreja dele esteja cheia. Para que, da boca dele, almas sejam resgatadas. Glória a Deus. E isso é importante. Nós temos uma igreja aqui do lado, que a gente está querendo visitar também. A gente precisa ter comunicação. As igrejas precisam se conversar. E com a gente, pequenas igrejas, cada um olhando um lado. E aí? E cadê a comunicação dessas igrejas? Então, nós precisamos conversar. E é por isso que todos os nossos irmãos já eram aqui. Amém. E na outra, ela devia vir a excelência. Glória a Deus. Glória a Deus. É um prazer na casa de vocês. Casa de vocês. Tá? Quando quiser, irmão, vai fazer um congresso. Vai fazer um evento. Quero usar uma igreja para o meu irmão. Para isso. A igreja está à disposição. Amém. Nós temos um gravado imenso aí. Quer fazer um congresso, alguma coisa, uma churrascada. Não posso falar. A igreja está à disposição. A igreja para isso. Amém. Então, graças a Deus nós temos essa liberdade. Até nos nossos vizinhos, que não tínhamos... Nenhum vizinho falava com a gente. Antigamente, os vizinhos não se aproximavam com a gente. A gente era meio que o povo seleta. Era todo mundo de tréria e gravata. Que parecia uma sociedade secreta. Entrava todo mundo, fechava as portas e falava. Ninguém falava com a gente. Hoje, os vizinhos ligam para nós. É, só saber. Você está bem? Está tudo bem? Está precisando falar com a gente que os vizinhos ligam? Todo dia, praticamente, tem vizinho que ligam. Para a gente. Porque a gente precisa ter esse contato com a resenhaça. Nós não somos nem um bicho papão. E, evangelizar, meus amigos, eu aprendi. Que não é você ficar macetando, apontadecendo os outros evangelhos de Jesus, que não. Mas, com as suas atitudes. Você é um bom dia para o seu vizinho. Você é ajudando em alguma coisa que ele precisa. A coração do seu vizinho. Isso é evangelizar. É essa a organização que o mundo precisa. Muita gente precisa de um abraço. Muita gente precisa de um sorriso. É só isso. É isso. É sorrir. Abraçar. Mandar uma mensagem. As pessoas se sentirem assistidas. É só isso que elas precisam. Aos poucos, elas têm que procurar as regras. Porque, quando a coisa aberta, a água tudo do meio não desescreja. Até vai escrever de frente. Que, às vezes, é tudo sem vergonha. É. E nós, quando Deus dá uma porção boa, O que a gente faz? A gente pega o nosso carro, vamos descansar. A gente vai para uma cháfara, desce para uma praia. Vamos fazer uma festinha em casa com os familiares. Vamos assistir nossa Netflix. Por quê? Uma conversa muito boa, tudo certo. Ah, deixa o salão, cara. Deixa as pontas atrasadas. Ah, Jesus, meu Deus é misericórdia. Hoje eu preciso da igreja de Jesus. Precisa falar comigo. É que tudo sem vergonha, irmãos. É tudo sem vergonha. Bom, vai ouvir. Só lembra de Jesus com as coisas abertas. E, por isso, vai dar tudo provado. Deus dá as vitórias para nós? Claro que Deus. Nós somos gloriosos do Cristo Jesus. Mas, se Jesus cresce toda a grande que vai ser e que vai estar lá de dentro, não está mudando, não vai não. Vai estar lá no exterior. E, principalmente, a Disney World lá. A gente quer andar. E, por isso, o crente é o dar. Então, nós somos provados, mas nós somos gloriosos do Cristo. Então, se nós estamos aqui, nós não estamos aqui para buscar uma bênção material. Nós estamos aqui em forma de gratidão. Nós temos que ser gratos a Jesus pela morte na cruz. O culto é por isso. Nós não temos que pedir. Nós não temos nem direito mais de pedir, não. Nós temos que agradecer. Nós temos que agradecer. Está bem? Amém. 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 Tinha que ter contado para morrer, né? Tinha que ter contado para morrer, né? Tinha que ser a gênera do pastor. Mas, não, como é que ele... Eu falei, será que ele vai mesmo? E ele vem. Graças a Deus. E ele vem. O sinal de ter desconeião. Graças a Deus. O sinal de há para o menino. É. 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 Eu tenho amigos de 300 anos que, às vezes, você convida para um evento e, nossa, é uma essa agenda voltada. Eu não sei aonde existir essa essa agenda voltada, mas, quando eles precisam, é o primeiro da viagem. E, assim, minha esposa não conhece. Quando eu falo, vou, eu vou, eu vou. Eu já peguei um pouquinho, um palinho velho. Eu já peguei esse palinho uma vez e marquei um cúmulo de botucatu. E eu fui sozinha. E fui para o botucatu. Então, quando eu mato, meu irmão, eu vou dar uma surpresa e tal, eu que sou. Eu sou meu avô se eu tiver muito marido, muito doente. Fora isso, sem condição de alguém, fora isso, com vontade da nossa igreja. Por quê? É meu prazer de ir e receber a sua visita depois. Então, as igrejas precisam disso. Vamos olhar para o lado dele do nosso pastor Wagner. Aproveitando, esqueci de olhar também do vaginal, porque ela é Camila. Eu acho que a sobrinha dele, que passou por uma cirurgia, não está legal, está em casa, mas está se recuperando, não é? Vamos aproveitar e olhar também. Jesus, amado Deus, estamos na sua presença mais uma vez, Jesus. Agora, para te pedir, Jesus, abençoa a palavra do Senhor Sérgio, para ministrar a atenção de todas as nossas vidas e seja a palavra de bênção das nossas cabeças. Usa o propósito de liberdade e autoridade. A graça é sua, Jesus. Usa o propósito de liberdade e autoridade pela sua vida. Visita-nos com o teu Espírito Santo, precisam ser colocados pelo Espírito Santo que há que libertar o pessoal antigo, mas os Espíritos santos seriam presentes pela bênção do meu Palavro, Jesus. Eles também precisam ser colocados pela nossa família, pela Carol, pela família. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. muito grande estar aqui com o pastor Hernando como se chama a sua esposa? Jéssica Jéssica, não sabe pastora também? missionária? casada com pastores são gentis, são amantes e esse deu para nós esse convite de estar aqui com essa responsabilidade de estar amado a Deus, é também uma honra eu agradeço a sua confiança de deixar o microfone para que eu possa fazer uso da palavra de Deus também louva a Deus pela vida da minha esposa, da sua Jana Anaquésia, minha filha e os irmãos também o nosso Jéssica, o nosso Xandão o Amelio o seu Paulo, o seu da Rosana o Davi e aí está aí que Deus abençoe os irmãos para que mais irmãos o seu país também tem muito irmão para longe uma colheria mas nós estamos aqui o nosso Xandão veio do trabalho veio do trabalho direto para cá então é uma uma grande honra certo? também quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão aí na live assistindo a gente aí no ao vivo em especial ao presbítero Agnaldo nosso irmão presbítero Agnaldo que foi possibilidade de estar aqui conosco por essa infernidade desse problema que ele teve essa queda mas eu deixo um meu abraço e espero em Deus que Deus prepara um momento para a gente se conhecer também eu cheguei aqui achei muito bonito a igreja arrumado tudo organizado tudo bem organizado limpo arrumadinho é coisa mais linda tudo para glória e os irmãos muito parabéns e a obra ela é difícil a obra não é fácil a gente que é pastor a gente passa por muita coisa muita gente nem tem ideia não tem noção das coisas que a gente passa para chegar ao ministério o ministério e uma vida com Deus não consiste só estar no altar é uma vida de 24 e 48 e assim vai todos os dias uma vida com Deus então é uma responsabilidade muito grande na nossa atitude porque tudo que a gente faz vai refletir em alguém e a palavra ela é de Deus para nós então a gente não pode pregar o que a gente quer pregar a gente tem que pedir a Deus um direcionamento para que Ele nos dê uma palavra e essa palavra faça efeito na vida de alguém o que Isaías ofereceu que a palavra que sai da boca de Deus não volta a fazer antes ela vai fazer aquilo que lhe abraça você que lhe dá prazer né e vai fazer alguma coisa interessante que vai mudar a vida dessa pessoa então eu quero com a palavra do seu clube né e lembra aqui os irmãos do Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo de número 8 e a partir do versículo do parêntico que é o 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 Não pode soltar. Não pode soltar. Aquilo é assim, ó. Sem não ser. Então, no final, não pode confundir. Amém, meus irmãos. Vocês estão vivos e digam glórias. Glórias. Aleluia. Então, nós estamos felizes. Glória a Deus. Mas é assim que escreveu Lucas versículo capítulo 8 versículo capítulo 9 Diz assim, aconteceu que ao recordar Jesus, a multidão o recebeu com alegria. Porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo que era o governante da sinagoga e prostrando-se aos pés Jesus pedia que ele fosse a sua casa. Porque ele tinha uma filha única de cerca de doze anos que estava a morte. Mas enquanto ele ria, as multidões o apetavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia doze anos e gastaram todos os seus sustentos com os médicos. E não pôde ser curada por ninguém. Chegando por trás dele, tocou na hora da sua veste e imediatamente estancou o fluxo de sangue e disse-lhe Jesus quem lhe tocou? Quando todos ligaram, Pedro disse a multidão te aperta e te pressiona e dizes quem lhe tocou? E Jesus disse alguém lhe tocou porque eu percebi o que saiu de mim em virtude. Então veio uma mulher que não podia se optar. Ela veio tem medo e prostrando-se diante dele e declarou perante todo o povo. A causa que lhe havia tocado. E quando lhe foi curada imediatamente. E Jesus disse vida tem um bom ano. A tua fé te salvou vai demais. Amém? Glória a Deus! Eu faço um texto bem conhecido, bem negro. Aleluia! E a gente louva a Deus porque a palavra se renova. Ela se renova e a gente vai pregar cinquenta vezes o mesmo texto e cada vez Deus vai dar uma revelação diferente. A palavra é a mesma, mas a revelação, ela é diferente. E eu estava falando de Deus eu não quero dizer o que eu vou falar é um pouco de louvor. E aqui a gente percebe duas situações muito interessantes. A primeira fala de Jairo que é uma pessoa de extrema importância. E da verdade que quando Jesus ele vem pra Cainéia Jesus vem de uma libertação muito grande que ele fez naquele moço né? De Gadara Jesus libertou aquele moço que eles demoram. É. Então havia uma multidão ali e querendo no meio de uma multidão que sim todo mundo estava no mesmo pensamento. Tinha outros que eram pra olhar tinha outros que eram pra só acompanhar e tinha aqueles que acreditavam em Jesus. Então há muita gente alguns chegam a dizer que essas multidões chegavam a ser aproximadamente entre 15 a 20 mil pessoas. Então é muita gente. É quase um estádio de futebol lotado. 20 mil pessoas. É muita gente. então é Jairo ele veio a sua filha. Estava praticamente morrendo. E Jairo tinha uma autoridade muito grande era um pobre grande ele era o provavelmente o principal líder que dirigia os cultos da Sina Pó que vem na antiguidade foi uma igreja da Sina Pó na igreja de um bairro então ele tinha é um conhecimento da história da história de Jesus e por sua vez demorou um período pra que ele enxergasse claramente que somente Jesus é que ele podia fazer alguma coisa em provasão de Deus e muitas vezes a gente bate a cabeça a gente perde chances oportunidades por conta do nosso orgulho pessoal não queremos às vezes humilhar a gente de Deus queremos um milagre mas não queremos passar o primeiro processo e muitas vezes ele tem que esquecer até a identidade porque Jairo tinha muita autoridade ele podia chamar um dos seus servos se ele era o pastor da igreja e dizer ó busca Jesus ou chama Jesus fala com Jesus por mim pra que ele possa pra ver se ele pode me socorrer e ajudar a minha filha mas ele quebra os protocolos que é o que muitas vezes falam pra nós quebrar os protocolos os paradigmas que tem e isso pode e aquilo não pode e não o que não pode é tentar mas se apagar se pode fazer amém e ele deve se apagar e ele 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 se apagar Jesus na nossa casa mas muitas vezes Jesus não passa nem na nossa rua por que ele passou? por causa da nossa atitude não rascamos os corações e bandeiras a gente chora na frente da novela a gente chora na frente do filho a gente chora pro família chora pra mãe chora pro irmão e muitas vezes a gente se apagar no altar de Deus e ele vai e ele vai olha eu tenho uma filha única vai a minha casa por favor ele reconhece que somente Jesus pode fazer um milagre na vida da filha ali e Jesus jamais penseu e vejo nos dedos sagrados que jamais Jesus vai entrar na casa de alguém que está adorando de alguém que está adorando diante dele que está reconhecendo como Senhor então o que quer que Jesus vá na sua casa? aleluia então o que? glória você reconhecendo que é Deus Senhor você dizer Senhor eu não posso mais suporte eu não tenho mas não tenho eu não consigo mas o Senhor consegue Glória a Deus eu não tenho força eu não tenho por que? não é possível o que durante essas coisas que essa menina tinha é você não tem procurado alguma forma de curar essa menina ele deve ter procurado alguma coisa e não encontrou mas ele vai ao encontro de Jesus e Jesus fala eu irei na tua casa e eu quero professar esse altar nessa noite enquanto a gente agora Jesus aqui ele vai na nossa casa sem glória ele vai visitar a nossa família ele vai visitar as questões que envolvem a nossa vida porque nós estamos aqui em Pará falando é e aí Jesus toma tipo de ir no caminho aí aparece essa mulher do lado nem o Deus nem Lucas nem Márcio e nem e nem Mateus cita o nome dessa mulher diz que era uma mulher com hemorragia com fluxo sempre de 12 anos imagina a primeira fala levítico que quando uma mulher se encontrava nessa situação ela se tornava imunda meu Deus ninguém podia trocar com essa música se ela tinha marido o marido é todo novo se ela tinha filhos os filhos foram embora de tudo com o marido se ela era rica ficou pobre porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha e não recebeu o curto é possível que ela tinha até procurado nas religiões para tentar porque ela tentou tudo aí Paulo José quando ela procura Lucas e era Lucas discípulo de Jesus mas Lucas também era médico médico por ser médico ele procura uma forma de guiar um médico um remédio que curasse essa mulher mas ele não encontra e aí Paulo José diz que ele conta para essa mulher que ele conhecia uma pessoa além do meu Deus que ele conhecia o homem que poderia se ela aceitasse procurar receberia milagre a palavra eu e o que eu e a Graça été eu e o eu e o eu e o que eu e o que eu e a palavra somente tocará no seu destino, deu-lhe ser uma cura, deu-lhe ser uma cura, deu-lhe ser uma cura, mas a fé dela, ela já estava com uma cura, e ela conta onde seu irmão, 15 mil pessoas limpas, a mulher vem apropriando todo mundo, meu Deus, eu vou tocar nele, eu vou tocar nele, você tem que ser determinado, você tem que ser determinado, a gente tem que ser determinado, eu quero a vitória, mas eu não faço nada, eu quero a bênção, mas eu não me mexo, eu quero ver as coisas, eu não sei, mas eu não faço nada, eu fico esperando alguém fazer por mim, o que é mesmo, eu tenho que fazer, eu estava ouvindo uma pessoa falar essa semana, uma pessoa de muita responsabilidade, falou assim, o que é mesmo, eu não vou deixar os outros fazerem, eu tenho que tocar, olha isso, tá, passou, então, a gente tem essa mania de deixar as coisas de baixo, deixar para outro fazer, e ficar esperando que outro faça, mas o que Deus colocou na minha mão, eu tenho que fazer, eu não posso esperar que outra pessoa faça por mim, o que é mesmo, e outra, Deus vai te cobrar, Deus vai contar que nós outros, aleluia, o que nós fazemos, ou o que deixamos de fazer, então é interessante que a atitude, ela mostra que a gente é, e essa mulher mostra uma atitude de uma grande guerreira, que estava há 12 anos, não, já pensou, na solidão, quando um dia houve uma pregação, falando de um cego, um campo, chamado campo da cintura, assim como o lebroso, essa mulher também tinha que ficar, manter uma certa distância, não podia chegar perto de ninguém, não podia ter contato com ninguém, já pensou, se ela, se ela ficou depressiva, falando, estou sozinha, não tenho nada, estou atrás de mim, e agora, vou morrer, mas se ela se levanta, não me 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 levanta no vestido de Jesus, toma e sai, achando que ela fica ligada, mas o texto diz que imediatamente ela foi curada. Porque Jesus não vai falar você está com problema, você não vai falar espero que você quiser eu vou te curar. Espero que semana que vem eu vou fazer um milagre para a sua vida. Não, quando há uma interesa se é que se quiser quando há uma sinceridade verdadeira dentro de nós, o milagre já aconteceu. Enquanto nós estamos aqui pastoriano, Deus está trazendo a resistência àquilo que ainda não existe. Enquanto nós estamos aqui Deus está me vendo no mundo espiritual, a vida de Deus. Deus está rependendo toda a força na vida. Deus está dizendo, receba a cura receba a saúde receba a unidade, receba a convivência, receba uma corda maior para você passar receba condições para cuidar dos problemas que você precisa não tira a distância de Deus tem de salve para a paz. Deus está parando de todos. Tem de salve, então a torna e recebe a cura. Aí no versículo versículo 48 Jesus falou para ela vira em goleiro a tua fé se salvou. Olha que interessante. Foi o que ela foi salva por quê? Pela fé de Deus tem. Como está a nossa fé? A gente tem que acreditar no Deus que a gente presta. Aleluia! Fala para os irmãos que tivessem escrito na Bíblia que o Jonas engoliu a baleia não tem que acreditar que a Bíblia não mente. A Bíblia não mente. A Bíblia não tem sombra de variação. Está escrito vai vai de paz. para quem não tinha nome do pastor Paulo. Agora ela é filha. Eu sou. Hã? Recebeu dois milagres. Qual foi o milagre? A salvação. Ele disse a tua fé te salvou. Vai de que a cura. Porque agora não tem mais hemorragia. não tem mais não é mais excluída. Não tem que ficar afastada. Não tem que ficar rejeitada. Agora ela vai viver uma vida nova. E Deus está tirando hoje toda a morragia. Aleluia! A salvação. A salvação. A salvação. A salvação. Eu sou tirando de você. O que eu acabei nessa vida é você ser rejeitado. Só quem já foi rejeitado sabe. Você ser excluído. Você chegar e alguém sair. Ninguém teve a sua presença. E Deus está trabalhando nessa parte. E aí Jesus continua ali enquanto ele falar alguém vem e dizer não. Ô Jair pode falar para Jesus que é a sua filha. Tá bom. não incomoda mais. Não incomoda mais. Mas Jesus falou fique em paz. Creia. Creia somente. Gera pra viva. É. Ó. Não temos. Creia somente na salvação. E aí ele entrou na casa e não permitiu que nenhum como alguém entrasse. Senão a Pedro tinha amor. Porque tem coisas que são particulares não é pra todo mundo. Tem coisas que não vai ver todo mundo. Nem todo mundo pode saber nem pra saber. é que selecionaram as coisas de Deus. E aí Jesus selecionou. Entrou o pai e a mãe e ele tinha um de novo. E todo mundo chorando dizendo acabou, 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 já era. Mas quando foi ver Jesus só peraí. Rios de Jesus. Olha que interessante. Rios, ocupados, estresados. Tipo assim, esse cara tá louco, a vida já era. Mas Jesus falou peraí. e perigou na mão da menina. Olha, ponto todos pra fora, tomou pela mão e estava dizendo menina e outros testes da liga, né? Da liga da liga da liga. Levanta-se. Aleluia. E o Espírito doutor, Deus liga, Deus está dizendo pra nós que muita coisa passou. No mundo físico, material, e Espírito mal também, tá morto. Porque às vezes a gente deixa de sonhar, às vezes a gente fica desacreditado, a gente fica sem perspectiva. Será que vai de sério? Será que sim? Até onde vai isso? a gente fica meio apagado. E às vezes até por conta das circunstâncias da nossa volta, a gente pensa, vou ser farcassado. Mas Deus quer dizer, hoje, que dia? Hoje. Quanto? Hoje. Diga pra quem, pessoal? Hoje, hoje, Deus, Deus está ressuscitando muitas coisas da sua vida. e levanta a mão. Eu amarei a Deus, a Deus. Deus ressuscitou. A menina está morta. Foram três ressurreições que já realizou o seu ministério. Foi o filho da viúva de Daí, essa menina e o Lázaro. Você olhava, durante o ministério de Jesus, foram esses três milagres de ressurreição. Porque essa menina estava morta. Quando você não chama mais Jesus, não adianta que a menina estava morta. Mas Jesus chegou, pegou na mão dela e se levanta. E Jesus está pegando na nossa mão. Ele está dizendo, se levanta. Não tem nada acabado para você. Você que está na mão, e aí, a lá baixando a lá. Deus está dizendo, se levanta. Tem sonhos para você. Continua sonhando, porque tem milagre para acontecer. não tem nada agarrado para você. Ele está pegando a bala e dizendo, sai, 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 porque eu sou contigo. Amém, não é? Deus, filha, só dá comida para mim. A menina correu e ficou bem. Amém, meus filhos? Essa é a palavra que Deus contou para nós. Dois milagres. A mulher que se usou de sangue, que estava a acabar e agora está curada de melhora. Glória a Deus. E a menina, a filha de Jair, está linda, está linda, estava lá, o pai desesperado, porque o pai quando vê um filho doente, eu sei muito bem o que eu falo, vê um filho que o médico olhava e falava, não tem mais jeito, é muito difícil receber as santidades. E você, com as mãos saltadas, porque o que depende de você, você faz, mas o que depende dos médicos? Ou só de Deus, né? E aí Jesus falou, o melhor milagre, o que a médica falou para nós, essa menina não tem mais o que fazer, hoje ela não está indo a glória, ela tem um problema muito bom, se fosse olhar, se ficasse com a sequela, não poderia nem falar direito, por pelo menos cantar. Porque pessoas que têm problemas respiratórios, têm dificuldade para algumas coisas, e hoje ela canta, o patulado de Deus, nunca mais com doença, você manda aí ter uma coisinha, no cabelo, tomou duas injeções, não está com nada, graças a Deus, mas nunca mais tiveram esse problema, já o Felipe, quando era pequeno, era toda semana integrado, o Felipe, quando saía do hospital, o Felipe, meu filho mais velho, toda semana estava integrado, era apenas mulher, era bom, boletiano, não sei o que, teve uma alegria, eu falei, meu Deus, hoje graças a Deus também, casou, nunca mais ficou doente, sabe que é o hospital, é a glória de Deus, então eu quero profetizar na tua vida, que está tudo começando um novo pra você, assim como Deus curou, curou essa mulher, por ter coragem, e também a filha de Jair, estava morrendo, Jesus ressuscitou, Ele está ressuscitando, aí ele ouve, aplauda Jesus, deixa eu puxar a letra aqui, já que tem, é um pecadista, né, mas valeu, tá vendo aí, é bonito, né, e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Agradecemos a todos que estiveram presentes aqui. Referente às ofertas, quem sentiu no coração de contribuir, aqui está a caixinha de ofertas. As ofertas aqui são para os filhos da igreja. A Nubiel, o IPTU, o Alarm, aqui, e as contas de consumo. Então, na live, quem estiver a visitar, não tem valor em expressão. Eu contribui no Pix, tem um Pix da igreja, é acl__carrão, a irmã Lessa vai colocar no chat da live. acl__carrão.com. Certo? A Nubiel não estava lá, então, a Nubiel já vi que ela está dividida de lá na igreja da família. A Nubiel também. A Nubiel também. A Nubiel também. A Nubiel, agora fui você. A Nubiel também. Há de férias, mas não tem um corte. Eu tenho um corte. A Nubiel também. Ela está intimidada. Mas eu volto. Eu vou trabalhar também. Cachoeirinha, cachoeirinha. Quanto é o mundo da cachoeirinha? Amanhã sério. Quantas? A manhã de nove e meia da manhã. E na semana? É isso, 19 de dia, terça-feira. Na terça-feira. Olha o que a gente aparece, porra. Não aproveita a manhã de manhã, porque está bebido. Na manhã tem compromisso de estar bebido. Mas, está perdido de casa. A gente gosta, a gente gosta de mim, então. Amém, Deus. O irmão recebe a gente lá? Amém, Deus. Se você não quiser falar, não, não vai. Vai ter prazer de ir, tá bom? Então, sábado que vem, seja o senhor nessa igreja às 19h30. Não, não. Ceia não. Ceia vai ficar no primeiro sábado de outubro, sábado de outubro, sábado de outubro. Com o Néstor e os jovens em Itaperville. Então, é o Aguinaldo. O sábado é do Aguinaldo. Certo? É isso mesmo. Tá bom? Nós vamos estender as mãos para agradecer a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós. Hoje e sempre, a igreja diz... Amém! 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 Amém!